Merdas que todo mundo faz quando tá bêbado Fala galera meu nome é Ed Meu nome é Léo Meu nome é Faru E hoje a gente juntou com um especialista em beber e falar merda Sim Pra beber e falar de merda Né? Acho que era... Pra... é... falar de merda Vai fazer aquela psicotologia Olha, hoje ele deu uma cagada, vem aqui ver Hoje ele fala de merdas que todo mundo já fez bêbado E eu acho que o nosso convidado tem que começar falando a principal cagada que ele faz quando ele tá bêbado Olha, eu faço muita merda bêbado Mas por aquilo que pareça eu não faço as merdas comuns Tipo, o que todo mundo conhece? Não sei o que lá, eu nunca peguei umas gordas Não tô sem gordofobia Mas nunca peguei tipo Ah, essa mina que é essa Nunca peguei tipo a mina da cantina, a mulher feia Eu não faço Eu continuo meio seletivo e chato Eu não faço muita coisa Mas eu tenho um Que eu faço as coisas sem pensar Mas eu vivo tipo super bem Ah é? Faru! Pô, apura aquela ponte Ah, já pulei Cara, eu faço muita merda Do mortal Qual a pior merda que você pensa assim Caralho, como eu consegui fazer isso? Cara, eu acho que a pior merda que eu já fiz Foi abrir a porta do carro que não é meu Pô, eu tava assim Você arrombou o carro? Você tinha GTA? Que isso? A vida é uma coisa louca A gente tava bêbado Cara, eu tenho uma parada Todo mundo acha que eu bebo muito, eu fico bêbado muito rápido É um custo-benefício muito bom Aí a gente foi A gente parou num pub Tomou umas E começou a chover Aí a gente começou tipo Ah caramba, vamos embora, vamos embora E eu tinha parado no meu carro Num lugar lá que eu achei que tinha parado Eu tava ali E a gente saiu correndo Nossa, nossa, tá chovendo Abre, abre E aí a gente viu o carro E eu comecei a puxar a porta Abre, 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 abre Aí o meu amigo Tá comigo Ele abriu E saiu uma pessoa Aí eu parei e foi assim Abre, abre Ela falou assim Nossa senhora, tem gente no meu carro Aí eu parei Eu falei assim Meu Deus, o que tá acontecendo? Aí na terceira vez eu falei Ah, não é meu carro E aí, galera? O cara tava comigo Ele é uma pedida Ele tem uns dois mais de altura E ele ficou trombando com a pessoa Assim, a pessoa saiu E achou que era assalto É um cara Aí o cara ficou olhando assim Aí eu ficava olhando e falei Nossa, cara Que coisa louca Meu Deus Meu cara O que tá acontecendo? Aí eu comecei a ir Aí eu falei Puta Aí eu falei assim Não vou ajudar Esse cara tava bravo Você causou um problema Ele faz doido Agora o que o cara ficou bravo, né? Então não Pra piorar Alguém te puxa Pra piorar Ele e a mina dele A mina dele tava no motorista Eles tava tendo uma DR Nossa Vai ter uma DR Tranca a porta Vai ter uma DR Deixa a porta aberta Deixa a porta aberta A mina tava com a porta trancada Por isso que não conseguia abrir Quer dizer que ele tentou ver a porta na mina Quer dizer que ele tentou ver a porta na mina Eu tava tentando até 10 segundos Imagina que ele não faz O trauma foi que ele estava acalmado Quer dizer que eles analisaram no carro Olha que eles passaram Não E se a porta E se a porta tivesse aberta Eu ia abrir e sentar no colo dela Porque eu não ia ver porra nenhuma Cara, foi foda Mas eu já fiz muita merda A maior merda que eu já fiz de verdade Eu já fui pra micareta, né? Já foi pra micareta, né? Já foi pra micareta Já foi pra micareta Mas na minha vida Já é o mesmo Já é o mesmo E... Ah, todos os meus amigos iam E eu queria ficar sozinho Mas você vai, você só vai Cara, é bom É legal Vale, vale a pena Paguei 400 reais Que é 5 dias Eu peguei um bar de caralho A 4 e... Vamos aí Não, mas você vai, é... Fiquei meio largada, né? Não sei brincar Cheguei, a tia Pati alugou uma casa Tinha que andar até um lugar Bebi e voltava Né? Simples Só que a hora que a gente saiu A gente saiu pela porta dos fundos lá Que era o cara que tava no cachado Fiquei meio largada Não sabia onde eu tava Fiquei, fudeu Perdi, perdi todo mundo É... A gente tava jogando cerveja nos outros Tinha birbong Tinha a galera que ficava beijando os outros Lá de coelho de careta Os caras chegavam na outra Braço de chave de braço Fiquei lá, jogavam cerveja nos caras É... Tava pegando É... Tava retornado Tava bonito Tava lindo Aí eu falei, puta A gente ia embora Foi embora Muito mais Chega Aí eu comecei a andar pra ir pra casa Só que eu não sabia onde eu tava Aí eu andei, 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 andei Achei, cara Sombeu foda Eu achei onde eu tava Eu olhei pra você Volta, tô aqui Aí... O portão tava fechado Aí eu falo assim Vamos pular o portão Aí eu ficava olhando o portão assim Pular Aí passou um carro cheio de mulher Aí as mulheres gritou Falei assim Nossa lá, eu tô foda Vocês tão gritando pra mim Vai que cê consegue Não mexe Não mexe Não fala isso pra mim Me deixou o seu ego ali Maluca, eu pulei Bati o pé Cai lindo do outro lado Já põe no chão Cai um É sério Filme Eu caí no portão abril O portão tava aberto Eu bati no portão pra subir Não vi que o portão tava aberto Aí eu falei assim Ah, beleza Só que aí eu pensei Puta Ele saiu com os caras E os caras tão caixando da porta do fundo Eu não tô com a chave O que eu vou fazer? Foda-se, tô bem Eu vou dormir na porta Porque os caras vão chegar E vão me ver Então vamos entrar Aconteceu, os caras chegou Com outras pessoas Que tinham a porta A chave da porta da frente Entram pela porta da frente E eu fiquei tipo Um dia e pouco dormindo lá Os caras acordaram tipo de manhã Esse bebê no carro Você tava ensolar Não, tipo assim Os caras acordaram de manhã E foi tipo Foi atender o telefone Falar com a mãe Não sei lá As caras foram andando Pro fundo da casa assim Aí chegou Ele falou assim Ô Rick Cara ali É um cara que eu nem conhecia Caralho Não parou Fica precisando chutar assim Acho que foi uma merda que eu faço E acho que todo mundo já fez uma vez na vida Quem nunca? Ligar pra ex-namorado Olha eu não fiz Nunca fez? Só que eu tenho um agravante Que eu me lembre não Sei lá Você namora com uma menina que começa com K Com Z Com Y É da hora Porque se me abriça o celular Você nunca vai ver É Eu tinha uma ex-namorada que começava com A Nossa Era pra ajudar Era o primeiro número do meu telefone Era tipo 911 e A né Se você apertar um celular assim Já viu o nome dela de cara E aí já era a merda Já ligava Eu já ligava pra qualquer coisa Eu ia mudar o nome dela E aí pra ajudar Uma época Eu comecei a ficar com uma mina Não só também começava com A Como o nome ficava com o colado da minha ex Meu Deus Então Era assim Era uma confusão quando eu tava bêbado A pior merda que você pode fazer É ligar pra uma ex E achando que a outra é ex Nossa Ela nem era ex na época A mina tava ficando E olhava assim Piana Caralho véi Vou pra sua casa Ed, o que você tá falando? Você não vai vir pra cá não Não véi Tô indo Eu tô casada com o filho Ed, eu sou travesti Eu perdi o sexo A gente combinou que eu ia pra balada e ia pra ir E falava Ed, mas faz dois anos que a gente não se vê Aí eu falei Desculpa, eu liguei errado Eu já liguei pra ex Em situações extremas Já é outra ex Já é outra história Cara, eu tô falando Carnaval Eu não preciso conseguir usar o celular Não, eu bêbado Eu deixo o celular no carro as vezes Não que eu dirija quando eu tô bêbado Mas... É, no carro de alguém Olha, é verdade Tô lendo a minha história O celular entrou no meu carro Eu vou pegar o celular e pedir um taxi É isso que eu ia fazer É... Eu preciso deixar o celular com alguém Aí numa vez eu tava no carnaval 11 horas da noite Tava bebendo, sei lá Desde a uma Eu parei e falei Pô, é carnaval pra tu transar Porque, sei lá É o que você pensa no carnaval Pô, liga aqui pra minha cinta inteira Porque eu tenho certeza Que no meio do carnaval vai tá todo mundo em São Paulo Eu esqueci que as pessoas viajam Já tava no carnaval da vila Tinha trombado uma galera E eu liguei pra uma ex minha Que a gente se pegava as vezes Liguei e falei Não, eu sei que eu vou sair do seu carnaval Pode me ligar velho, não dá pra você ligar agora Desligar Caralho velho, a menina não quer falar comigo Eu vou ligar de novo Eu liguei, acho que na quarta vez que eu liguei Ela atendeu, ela falou Mano, eu tô jantando com os pais do meu namorado E você tá me ligando E o celular não fala de ligar Acho que eu fiz merda Nossa, imagina elas tentando explicar isso pro namorado Eu não lembro daquela namorada Trabalhar em jornada? Não, é O que acontecia muito na época dos solteiros Acontecia ficar bêbada Se você chegar em casa Você não pode ver uma bolinha verde no Facebook Ah, não Bolinha verde significa que estou solteiro e quero dar Mas eu não vejo Eu não vejo mais Se você chega bem quando eu ir em casa E tipo Acorda no dia seguinte Eu vejo que eu mandei 500 mensagens Você abre assim Tem várias modificações Mensagem não lida Assim, não vou ler Não, volta e pede desculpas a todo mundo Ah, eu nem peço desculpas Eu finjo que acontece Eu espero que as pessoas entendam, tá ligado? Eu sou assim Tá ligado? Eu sou assim Uma taxa boa Coloca assim Um carácter Maiúsculo Minúsculo A roupa Minha lua pra frente Bebo não vai conseguir É verdade Você vai ter coordenação Mas quando você quer veste esse dedinho Você consegue mandar aquela mensagem que não pode A minha Foi uma história É uma história tensa Foi um dia que Eu namorando Eu e minha mina A gente se traiu Simultaneamente Porque bebo do trajo Bebo do pega que não pode Apenas Mas a história é diferenciada Fica melhor Simultaneamente como? Ó Tem um hotel em São Paulo Que tem um hotel Que tem um hotel Que tem um hotel Senhora Você tá aqui Vamos conversar Tem um swing Tem um hotel em São Paulo Que é chamado Disco Verde Quase não dá pra ver Da rádio Da 23 É Aí a gente foi lá Vamos ver esse hotel E tal Que é um lugar diferente Todo mundo conhece Aí a gente chegou no hotel Vamos trabalhar E tal Vamos trabalhar Ah meu notebook Aí chegou lá Tipo meu Pegar um drink Vamos pedir a caipirinha A caipirinha do disco verde Só que chegou a caipirinha É uma caipirinha normal Não Eu tô com muito medo Porque essa história Começando num hotel Ou seja, a gente teria Normalmente vindo num hotel Eles vão se estrair Entendeu? É pérdida É muito boa Aí chegou a caipirinha Aí chegou a caipirinha Mas veio uma caipirinha verde 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 É uma absinta Era diferenciada Diferente essa caipirinha aqui né A gente pediu uma caipirinha Tá alagada Tá com cheio Vamos tomar Nós dois né Eu não sou um cara Que muito fraco tá alto Consigo tomar até Até uma certa resistência Tomamos Eu tomei Mais que minha amida E tal A gente ficou no grau E a gente começou a trepar Que gentil Que gentil Que gentil né Começou a dar aquela trepada E a machuapada Uma esgraçada ali Só que no meio No meio da 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 Dormindo Foi sonho Vocês Dormimos A minha versão da história Eu acordei Num lugar Olhei Normalmente Quando eu to bêbado Eu acordo Tipo de uma Beledeira Eu olho Todos os órgãos A gente ta sangrando Beleza Achei que ia ser a dancinha do Celular Chave Chave Carteira celular Chave Carteira celular Beleza Estou pelado Estou pelado no lugar Estava pelado? Estava pelado Estava pelado antes Estava pelado antes Ele dormiu transando Acontece Aí olhei Nossa Quem é essa mina que ta do meu lado? Meu, isso que ta fazendo é muito errado Estou traindo minha mina Aí eu sai pelado Sai do quarto E fui lá fora pelado ver o que estava acontecendo Aí eu fui olhar pra fora e falei assim, caralho, mas não tem ninguém aqui, puta, mas tá eu e essa mina. Ah, dá isso. Cara, tu vou até chegar pra polícia agora. Retroativamente eu quero denunciar o que aconteceu no último dia. Aí eu voltei, aí eu voltei, aí eu falei assim, meu, já tá aqui, vamos clifar. É, eu não vou perder esse diário. Não vá pra fora, tô pelado. Tem uma ameaçada aqui. Sim. Eu não sei o que tá acontecendo, tá um mudo, você que é minha mãe. Aí beleza, avisou da minha mina. Minha mina acordou, ela não sabia que era eu. Ela achava que era outro cara. Não era você. Era eu. E era sua mina também? É. Então, tipo, eu pensando que tava tampando por outra mina, eu traí minha mina pensando que era outra, e minha mina deu pra um cara pensando que era outro. Ah, toma, você vai enfiar. Mais tranquilo, tranquilo. Vamos falar. Porque eu já ia anunciar o botão. Ela já tava ali. A porta desesperada, velho. O Maru já tava indo embora, né? Que pode falar, tipo, por que que eu tô gravando esse vídeo com esse cara? Por que não? Eu ia falar que era, ah, esse instável. Mas essa de bêbado, agora a família da faculdade, a gente tava muito louco. E aí a gente foi transar, e ela pegou e falou, tipo, ah, ela foi fazer um, fazer um boquete, a gente tava tranquilo. Um boquete? Só que, sei lá, a gente fazia estágio, estudava, sabe, tipo, fazia festa de faculdade, então eu chegava em casa às três da manhã, morto. Aí, no momento, eu tô fazendo boquete lá, é um monte de gol, assim, tá mó gostoso. Aí, tipo, vai, vai. Vai, vai. Agora parou. Só que a minha nunca me escurava lá. Ela se dói. Ela dormiu com o pau na boca? Ela dormiu com o pau na boca? Ela dormiu com o pau na boca? Quem nunca dormiu? Quem nunca dormiu? Ela dormiu com o pau na boca? Ela acordou com o pau na boca. Não é tão comum, você vai dormir. Quem nunca dormiu com o pau na boca? O pau! O pau! Aqui! Quem nunca dormiu batendo punheta, como acordou com o pau grudado na manhã só? Fica acordar ela, assim, a gente fica em tapinhas gentis, assim, Moe, moe, ela... Só tira o pau na boca. Não posso tirar meu pau daí? Ai, eu não acredito. Eu dormi fazendo um boquete. Assim, só um minutinho, você vai engasgar. Imagina o cara fofinho, né? Assim, nenhuma coisa. O cara vai mexendo, assim, de boinha. Tome de ladinho, ainda com o desculpa na boca. Com o coxinho, assim, ó. Com a minha vez. Ela acorda com ele em um bolinho fofinho, assim, né? Fora, se ela acordar no susto. Ela acaba de fugir. Nossa, vai fudendo. Bruchismo. Bruchismo. Mano, nunca deixou a mina que tem bruchismo chupar seu pau e dormir. A visão do dia, né? Você sabe que uma hora vai sair, vai ficar mole. Então deixa. É tipo um macarrão, né, velho? Ele entra duro e sai mole, velho. Ele vai ficar assim, ó. Ele vai ficar indo. É natural, né? A natureza vai soltar. Você sabe que tem menos de meia hora você vai embora. E essas foram as merdas que a gente faz bêbado. Se a gente esqueceu de alguma merda, você deixa aqui no comentário e faz mais um que, Leonardo. Você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal. E se inscreve no canal do Faru também. Bebê, ele falando merda, quando eu posto um vídeo é super legal. Tem a cada seis meses que o Faru aparece. E agora a gente vai fazer umas merda, é bom ficar bêbado. É. É isso, é. Valeu.